Carinhosamente apelidado de Reset do Yan, é uma play que foi popularizada pelo Yanx aqui na Sun. Consiste em você pegar um reset comum e depois aplicar um flick por debaixo da bola para pegar outro reset ou então seguir com uma play, como por exemplo, um hard dribble, um dunk, double tap e etc. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Strovi e hoje vou ensiná-los a como fazer o reset do Yan. É uma play pós-reset. Então, se você não sabe como fazer reset ou tem dificuldade com essa mecânica, segue dois vídeos no canal que falam sobre reset. É importante que você já saiba fazer o reset antes de tentar fazer o flip do Yan. Reset do Yan é uma excelente play de ataque, pois ela consegue te ajudar a corrigir seu carro, a posição da bola e adiciona um toque de imprevisibilidade no momento da play. Agora você já sabe o que é e vamos ao tutorial. Mas não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal que isso me ajuda demais. Como eu disse anteriormente, eu não vou explicar passo a passo do reset, como sair da parede e etc. Nessa parte eu vou pular, eu vou direto ao assunto. Isso porque está nos meus vídeos anteriores como vocês fazem esse tipo de reset. Mas o tipo de reset que a gente vai usar aqui para fazer essa mecânica é importante para o flip funcionar. O reset que vamos pegar para fazer o flip do Yan tem que ser na parte inferior da bola. Talvez você não saiba, mas dependendo de onde você acerta na bola para pegar o seu reset, você tem que usar um tipo diferente de flip para conseguir a play ser efetiva. Precisamos que a bola suba um pouquinho ao mesmo tempo que seu carro desce um pouquinho. O flip do Yan é simples, mas requer muito timing. Então, assim que pegar o reset aqui, vamos girar o seu carro até que ele fique nessa posição mais ou menos em pé. Mas por que? Quando você for dar o flip, você tem que bater na parte de baixo da bola, com a parte de cima do seu carro. Assim, a bola vai para cima e o seu carro ficará no mesmo plano por conta do flip. O flip que você vai usar aqui para bater embaixo da bola é como se fosse um speed flip. Você vai flipar em diagonal e cancelar. Para cancelar, precisa somente colocar o analógico para trás após o flip diagonal ou então apertar S do seu teclado. Usamos o speed flip, pois você consegue já sair soltando o boost e indo para frente em rumo à bola. Com o flip normal, sem a gente cancelar ele, você fica mais lento, porque você tem que esperar todo o giro do carro acontecer e às vezes você pode acabar perdendo o tempo da play. O mais importante vai ser a posição do seu carro para a play funcionar. Lembra que eu disse que você precisa deixar seu carro em pé? Aquilo é só uma referência. Você vai precisar deixar seu carro de uma forma que quando você flipar, num ponto futuro, o carro vai bater com o teto na parte de baixo da bola para fazer ela subir. Então, às vezes, dependendo da distância, você vai precisar deixar seu carro um pouco mais inclinado para que dê tempo do carro dê o giro completo e gire o suficiente para que no meio do flip o seu carro acerte o teto na parte de baixo da bola. Quão mais distante você está, mais inclinado o seu carro deve ficar. Quão menos distante, menos inclinado. Essa é a regra. Essa é a parte mais difícil e depois que você acerta esse timing, basicamente você fez o reset do Ian. O mais difícil é realmente saber essa inclinação, o tempo para usar o flip, porque depende muito da distância do carro, às vezes você não tem isso masterizado em você. A partir desse momento que você usar o flip e conseguir acertar, a sua criatividade ou então recursos como boost, tempo, espaço, serão seu limite. Você pode levar para um double tap, como eu disse anteriormente, para um reset, air dribble, block, fake, pinch com chão, etc. Um bom treino para vocês fazerem para que não percam esse tempo de bola é no free play mesmo. Isso aqui eu fiz durante muito tempo até pegar esse timing perfeitamente. Então, entrando no free play, carregue a bola até a parede, suba a bola e você já vai sair da parede fazendo um speed flip. Assim, você vai alcançar a bola e sair fazendo sua play. Esse treino é bem simples e eu já passei ele no passado uma vez. E o que ele te ajuda propriamente? Ele vai te ajudar a ter um timing na hora de flipar, pois em alguns momentos aqui, se você flipar cedo demais, você vai passar reto da bola. Outras, se você pular muito tarde, você não vai acabar chegando na bola ou até mesmo vai acabar chegando e não conseguindo fazer muita coisa. Então, esse treino cria um cenário RNG, um cenário randômico que treina muito a sua percepção para que seu timing seja melhorado. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Gostaram do vídeo, rapaziada? Se sim, peço seu like e sua inscrição que me ajuda demais aqui no canal a continuar a trazer esses vídeos aqui pra vocês. Considere virar membro aqui no canal se você puder, que você pode ter seu nome aparecendo aqui no finalzinho dos vídeos. Se você precisa de um coach também, pode acessar o primeiro link da descrição. Muito obrigados a todos. Um abraço quente. Tchau. Tchau.